E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Kingdom Hearts Vengeance Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link pro Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Seguinte, mano Eu li lá os comentários que vocês me comentaram E a maioria das coisas eu já venho fazendo, então eu estou feliz Aqui, né? Mas algumas coisas eu ainda não fiz E é o seguinte, uma das coisas que vocês falaram é pra eu usar a melhoria aqui, ó Do herói, que faz o herói ganhar mais XP Qual que é essa aqui? Essa aqui? Essa aqui? Essa aqui? O pessoal pediu pra eu usar essa aqui Então, peraí, ó Vamos aqui E vamos aqui Pro herói ganhar XP mais rápido Aí, ganhando XP mais rápido Eu consigo evoluir ele Ó Graças a um treino secreto Os heróis sobem de nível mais rápido Que é bom que a gente pode testar os heróis De uma forma mais, né? Completa Que aí eles vão ter as habilidades desbloqueadas mais rápido, né? Mais ou menos isso E eu vou continuar comprando aqui, velho Pronto Vamos nessa então Vamos seguir Paramos Nesta fase aqui Fábrica mecânica Eu vou pôr o fone que é maneiro, né? A verdade é essa Fábrica mecânica Fiz igual um pirata agora A barulheira constante da fábrica é insuportável Ela precisa ser desativada Pensando bem As máquinas automatizadas parecem úteis Reivindique a fábrica em meu nome Mesmo que o seu aço possa parar as nossas espadas Eles não vão parar a nossa magia Será uma dica? Para eu usar magia? Pode sim Né? Se puder deixar o like aqui, galera O like ajuda demais Eu já estou vendo aqui Uma mãozinha aqui, mano Aí, aí, aí O que é isso? Olá Fazendo robô Vai sair robô daqui de dentro, hein? Já estou vendo Vai sair coisa aqui de dentro É brincadeira Né? Se puder deixar o like Ajuda muito, galera Se puder seguir no TikTok lá também O nome é DR Gamer Oficial Beleza? Mano, vai sair bicho daqui de dentro, né? São 15 hordas Outra dica que vocês me deram Que é o seguinte Tipo Se eu colocar uma torre Vamos supor qualquer uma aqui, ó Vocês viram que ele custou 100, né? Se eu vender Oi Oi, vocês comentaram que se eu vender Eu ganhei metade do preço Mas aqui não Aqui saiu com 100 Mas enfim Vamos seguindo Eu voltarei Derrote T8800 Quer dizer Bom Se tiver mais algum, galera Meu precioso Eu ouvi meu precioso Aquele aqui Eu cliquei aqui O anel aqui, ó Nossa, olha isso, velho Me dá Me dá Foi mal, cara Foi sem querer Oh, meu precioso Ai, olha essa referência Que isso Eu fico louco Olha o Bender aqui em cima Eu não tô vendo o Bender aqui em cima Aqui é o Bender É o Bender Pô, mas tinha que ter uma Um lugar pra eu clicar Pra ele Pra ter a conquista do Bender É ele aqui, galera Olha ele aqui Pô, o Bender é maneiro, velho Mas como é que Será que é só uma imagem? Ah, tem que ser uma conquista Não é possível Mano Tô clicando aqui Pra ver se eu acho A conquista dele Mas eu não sei se tem mesmo, não Oi, ô, velho Bom Esse Bender aí, galera Se tiver alguma coisa pra fazer Vocês comentem aí Que num vídeo futuro Eu faço, beleza? Eu volto aqui E faço Desse Bender aí Beleza? Pô, mas é o Bender lá Claramente Ele tá sem o corpo, né? Mas enfim Tá, Brutamontes Beleza Temos que defender Dois locais Nossa heroína Tá aqui, ó Ela faz ASMR Oh, louco Essa habilidade aqui é Meu Deus Essa habilidade é boa Isso aqui é roubado Isso aqui, ó Passando um bicho ali Pô Entendeu? ASMR Seguinte Temos 350 Então vai vir aí Brutamontes Ah não Guarda Matelo de guerra O que eu faço? Aqui tem que ser dano Aqui também As proteções As proteções Podem ser nas laterais E aqui no meio Causar dano Mano Mas qual dano eu causo aqui? O mago? Acho que eu vou de mago aqui E E Proteção Calma-te Não, não Cadê? Calma-te 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 Certo Acabou a grana 110 Ó, a heroína Eu vou ter que deixar Em um lugar, né? Acho que eu vou deixar Do lado de cá Então do lado de cá Eu vou focar um pouquinho Mais no início aqui Não, peraí Eu vou deixar do lado de cá Que aí eu posso fazer Alguma coisa aqui Aqui eu vou fazer Arqueiro Chama Ela tem essa habilidade, né, mano? Ó, dispara várias flechas Que envenenam todos os inimigos Em torno de Azra Ó Brutem Ó, Bender Como é que eu faço Pra te ativar, Bender? Ó, Bender Não é possível Que você não é a conquista Né? Bom, se tiver, galera Comentem, beleza? Comentem aí Se tiver mais alguma conquista aqui Provavelmente Não vai ser No próximo vídeo Que eu vou ver Mas vai ser Num vídeo futuro Aí eu vou ver Pode ter certeza Aí eu volto pra essa fase aqui Fácil que eu tenho que fazer Ó a heroína, ó Ó Só no arque e flecha, ó Ó, dá a espada agora Eita, envenenou Envenenou já era Ó, melhor deixar ela aqui Aqui na frente Esse aqui é o seu alí Não é não? Fica vivo, hein, filha Morre não Sabe aí Ó, louco, hein O que eu melhoro? O arqueiro? O arqueiro pega do outro lado também Vai pegar, ó Então vamos lá Olha, garoto Com a heroína Pode ficar mais à frente Calma 77, tá Boa Robôzinho Robôzinho é chato, hein Cadê ela? Vem pra cá Dá pra você não morrer, filho O robôzinho causa muito dano Sai daí Meu Deus, apertei o botão errado Não, ô heroína Não vai pra lá, não Se você morrer, eu tô ferrado Pertei o botão errado ali Perdi na farofa Mas tá bom Boa Melhor o arqueiro Eu melhorei o arqueiro Por nível 3? Acho que não, né Acho que eu fiz o mago O mago E o foguete do goblin Então vamos focar no arqueiro Nessa aqui Pra gente ver Como é que é Boa Segura aqui Boa 280 que eu preciso Esse cachorro é chatão E lá é o louco A fase me deu dica, né No início falando que é melhor usar magia Eu tô usando o arque Esse sou eu Bora Dá pra ganhar Ih, lá vem um cara que conserta Tem que levar esse cara que conserta Deixei longe dos Dos carinha Ih, ó quem vem Nossa Vem pra cá, mulher Vou precisar de você aí Pra enfrentar esse que tá vindo aí, ó Olha o tamanho da criança O barba bruta Preciso que você envenene ele Vai lá envenenar ele Vai lá Como é que é? Certo Ô, Bender Para O que é aquele bichinho ali? Olha lá O bichinho é aquele ali Como é? Sai daí que você vai morrer Me ajuda Você viu? Tinha um bichinho ali na esteira Um bonequinho Tô de olho Pou Ó Que isso A habilidade do corvo Não brincando Invoca um corvo Ah, agora eu quero ver Agora eu quero ver O corvo Maluco Ali, ali, ó Bonequinho ali Maluco, ó Mas não sei o que eu tenho que fazer Não, não, não Por favor Segura um pelo menos Passou um, galera Passou um Fiquei prestando atenção Lá no negócio lá, ó Perder a farofa Eu vou fazer esse Esse arqueiro nível máximo Quero ver como é que ele fica O arqueiro sombrio Desaparece e aparece atrás do inimigo Matando instantaneamente Ah, esse aqui é bom Chama E aí? Ih, aranha Ubiranha Oh, gente Deixar a aranha passar não, tá? Ô, heroína Vem pra cá Deixa ele vir Pra ele tomar dano da O mago vai fazer essa habilidade aí, ó Reduz o tempo de espera Do ataque surpreso Por 10 segundos É isso aí Ataque surpresa Faz o ataque surpresa Eu quero ver Faz lá, cara Faz no grandão lá, ó Né? Faz o ataque surpresa no grandão Se puder Olha lá, olha lá Fez Nossa Ai, ai, ai Fala do ataque surpresa Sai daqui Fala do ataque surpresa, meu amigo Ele aparece Paul Valeu, falou Faz aqui, ó Faz aqui, cara Faz nele aí, ó Boa Paul Já era Nossa Esse aqui é muito forte Ai, ai, ai Que isso? Quem subiu ali, gente? É E aí, velho? Ah, não, Mecha Ah, não Ah, não, Mecha Não Ah, velho Não é igual aquele que a gente tinha, não Aliado No outro jogo Mas é parecido Traje de defesa poderosa Operados pelos melhores pilotos do império Capaz de esmagar exércitos inteiros com sua força Mas vai tomar o ataque surpresa do meu arqueiro Máquina, ataque diária Velocidade muito baixa Pelo menos isso O arqueiro Você pega nele, né, arqueiro? Eu sei, arqueiro Eu sei que você vai Tá ligado? Pouca burra Né Um monte de bichinho diferente ali, é Mata o véio, mata o véio Ah 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 O louco, ele matou Ele matou Ele simplesmente matou Eu já gostei desse arqueiro, velho Eu já gostei desse arqueiro Esse arqueiro, ele é bruto Ninguém segura o arqueiro bruto Ô velhinho Sabe aí, cara Até muito chato, velho Olha lá O chatão foi curando, velho Boa Ih, voador Tá A gente já conhece esse bicho aí Pelo menos Mano, vou nem fazer a habilidade Ele vai matar Ah, olha lá Olha lá Matou Ô, aí sim, velho Ô Fala dele Esse aqui é o quê? Envolve um corvo que ataca os inimigos que passam Beleza Vou fazer também o do corvo, maluco Fala do corvo O jogo dando dica ao corvo O jogo dando dica pra usar mago Que mago que é, velho Olha esse arqueiro aí Fala do arqueiro Ô heroína Vem pra cá que tá precisando de você mais aqui Aqui você leva, né Ó, o arqueiro Me ajuda aí Arqueiro e corvo, né Ajuda o corvo Boa Tem um mago ali ainda Esqueci do mago O mago tá salvando, hein Inclusive vou ter que melhorar esse mago Pronto Tá nível máximo, galera Nosso arqueiro tá nível máximo Vamos ver até onde ele vai Boa Olha lá Fez o ataque maluco Maneiro, hein, galera Nossa Agora é o seguinte, velho Tamo na nona horda Não sei o que eu melhoro agora A gente não viu soldadinho em nível máximo, né Não vimos, né Vamos tentar ver agora Soldadinho em nível máximo Né Pô, de novo, mano Não tem brincadeira Ô heroína, vem pra cá Pera aí Você primeiro vem aqui Segura Vamos melhorar o soldadinho Vamos ver como é que ele fica Calma Não colocamos soldadinho em nível máximo Pelo menos eu não lembro De ter colocado, não Ô heroína Você não pode morrer, não Lota, lota, lota Ah Olha a vida da heroína Olha a vida da heroína Eu preciso do poder verde, maluco Vamos, poder verde Carrega aí, cara Segura Morreu Não deixa não Oh, que bicho é esse aí? O que é esse aqui? Foi pra 18, hein Ah, esse bicho aqui é o que eu fiz Oi, eu nunca vi Aruki Não deixa, gente Eu usei por medo Melhor aqui, vai Mano, 18, não pode passar mais ninguém Olha esse soldado aqui que maneiro, galera Aruki Calmatei Calmatei Estamos testando ele Eu quero testar as tropas pra ver Já gostei desse Já descobriu uma habilidade nesse Nesse arqueiro aqui Que eu curti demais, tá? Queria falar Não, mas vocês viram aí Maneira demais a habilidade Cuidado, heroína Você não pode morrer não, filho Sai daí, filho Ferrou, galera Ferrou Sem heroína, ferrou Olha o corvo, olha o corvo Boa, heroína voltou Calma aí, jogo Calma aí, jogo Nossa Não, mas esse aí não tem problema não Volta pra cá Promove o guerreiro orca Capitão Melhorando seu dano e vida Aqui, ó 40% de dano bônus É isso que eu preciso Dano bônus Pra matar mais rápido Boa A habilidade ali do malucão ali Top Mano, tá sinistro aqui, hein Tamino, mas tamino no limite, hein Tá vindo muito bichinho de lá de cá, velho Muito bichinho pequeno, velho Ó, deixa eu passar hoje aí Calma Vamos olhar esse carinha aqui Não sei como estamos sobrevivendo Mas tamo 18, ali, tamo no limite Mano, o velho enxato, hein Ficando infinito ali Heroína, vem pra cá Mano, tá sinistro aqui, velho Por favor, não deixe passar Não, não, não Eu não acredito no que eu estou vendo Tamo na 13 Pera, então, calma Já que eu percebi que eu percebi que do lado de cá Nesse lado de cá eu mato Eu mato uma maior quantidade de bicho Com essa combinação Que vem muito bicho pequeno aqui E aqui eu mato o bicho bruto Com esse arqueiro, né Vamos lá, vou tentar Já melhorei o herói de novo Vambora Estou aqui a 1h11 já, o louco Essa heroína Será que não vale a pena usar esse cara, não? Ele chama bicho pra segurar, né Ele atordoa Ele pode chamar bichinho pra me ajudar, né Vou fazer o seguinte, então, galera Eu vou selecionar ele, vou tentar ir com ele É que ele não ataca De forma aérea, não, né, mano Isso é ruim Né Mano, vou tentar de novo aqui, o louco Já estou aqui a 1h30, oi Mas eu acho que o arqueiro aqui foi maneiro O arqueiro aqui foi bom E aquela ideia de fazer isso aqui também Só que já que eu estou com esse herói O que eu vou fazer? Eu vou manter esse herói aqui Que ele vai chamar bichinho Não precisa de eu fazer outro aqui, ó Porque ele já vai chamar o bichinho pra mim Então eu já começo a focar nesse cara aqui Começar a melhorar Vamos ver se isso vai funcionar, né Ele tem esses aqui também, ó Que ajuda, né Nem não, hein, vamos ver Seguinte, galera Enfim, né Tentei muitas coisas Mais de duas horas aqui já tentando Eu vou começar a ser um pouco mais ofensivo Acho que eu vou fazer alguma coisa aqui de início Pra pegar já isso aqui, tá ligado? Eu já vi que o lado de cá vai nascer uma rua nova aqui, né Então aqui eu já vou pegar Esse carinha Aí eu já pego aqui Proteção E aqui E aqui O mago Porque o jogo deu a dica de usar o mago, né Também tá vindo uns bichos aí que é tudo resistência É Ele tem muita resistência a esse carinha, né Então eu vou usar o mago Só que eu preciso focar do lado de cá também Senão dá ruim Então o herói eu vou deixar mais ou menos aqui E depois eu vou fazer alguma coisa aqui, ó Que deve ser aquele esquema lá disso E os soldadinhos Ou disso, um soldadinho e um mago Né Bora Talvez eu faça também O Aquele arqueiro bruto lá Porque aquela habilidade é bruta É bruta Se pá, eu faço ele também Mas tá difícil, mano louco Pô, louco, né Daqui a pouco vai pra 3 horas eu parado aqui, ui E olha que eu nem cheguei no final, hein Cheguei no máximo na 11, se eu não me engano Mas enfim Tô de volta, galera, mano Tô fazendo uma doideira aqui Tô simplesmente Melhorando por igual A verdade é essa Cheguei a esse ponto De fazer a mesma estratégia nos dois locais E ir melhorando por igual Estou sem ideias Mas Tá dando certo Até que Tá funcionando Coloquei o mago Porque é meio que uma dica do jogo, né Pra usar mago Então, vamos lá É Aqui eu já melhorei Falta aqui Tô indo melhorando por igual Aos poucos Essa 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 horda aqui Eu conheço bem Então Eu já perdi um monte de vez nela Mas vamos lá Faz aqui Melhor aqui Tá aqui, ó Aqui tá igual, né Aqui tá igual Aqui tá igual, certo Vou melhorar o mago agora Tô melhorando sempre o mago primeiro Porque daqui a pouco começa a vir bicho bruto E eu tenho que dar um jeito de levar Né Nossa, eu adiantei a horda sem querer Eu não acredito que eu fiz isso Adiantei a horda sem querer Aí complica, né, velho Aí eu me complico O herói Sai daí Vem pra cá Calma Leva o velhinho Não deixa ele ressuscitar O que que eu faço agora, hein Eu adiantei sem querer Mas parece que tamo Eu vou aqui, ó Tentar levar o grandão aí, ó Né Separa o velhinho dos pequenos Você Calma Vem pra cá Segura Segura Dá pra carregar o poder? Espera carregar o poder? Tô com 20 de vida Vou ter que acelerar a horda? Se bem que nem deu, né Segura Faz o arqueiro aqui Passou um Tá, passou um A gente tá até segurando Melhor esse mago Oh, até que a gente tá levando Os bichos ali de boa, hein Os grandão ali Tão morrendo rapidinho Achei que ia demorar mais Preciso evoluir isso aqui, ó Mais rápido possível Isso precisa ser evoluído Calma Você aqui Acho que morreu, hein, galera Porque esses caras aqui pra morrer É triste, tá Esses caras aí pra morrer Demoram, tá É brincadeira, viu Vamos, vamos, vamos Boa, matamos um Melhor o arqueiro Não acredito que vai dar Deu Ali o mago segura Mano, tô nervoso, tá Primeira vez que eu chego Na décima terceira horda Calma, calma Recua Não, não Fiz errado Boa Calma Eu quero melhorar você, cara Não tô conseguindo Vem pra cá Segura Décima terça Décima quarta Não acredito que eu tô na décima quarta horda É mentira isso, não é possível Isso está Incorreto Mata o cara que restaura Mata o cara que restaura Isso Foca ele Mano, a estratégia mais Que eu não pensei vai funcionar Isso mesmo que eu tô vendo Essa foi a estratégia que eu menos pensei Tá ligado Eu só tô aqui, tá ligado Sem ter muita ideia Não tem nada Ganho aqui Eu preciso dessa habilidade Última horda? Eu não acredito Eu não estou na última horda Isso é mentira Herói Vem pra cá, valeu Por enquanto é aqui Aqui já tá Melhor o soldadinho Ali vai morrer Ali, ó Pera aí Esse cara Esse cara não pode ficar vivo O herói vai ficar encarregado De levar esse cara aqui Segura ele aí, cara Não deixa ele agir, não Ele tem que ficar quieto Nossa, tá vindo três dele Sai fora, jogo Bom Ferrou, galera Ferrou porque ele vai ressuscitar os bichinhos ali toda hora Calma que o dali nós já matamos Mata esse Mata esse Calma Guarda o poder Eu sei que é bom sempre estar usando Para ir Usa aqui, na verdade Calma Segura 19 de vida Tá aí Cadê o herói? O herói Sai daí, herói Vem pra cá Ah, tá vindo mais três dele Olha o jogo Tá bom Não é não Olha lá E vai restaurando ali o danado Ah, estamos com grana Me dá esse mago aqui Porque aqui é bom mago A verdade é Se bem que contra esse cara Esse cara tem proteção contra mago Ô gente, não vamos perder agora não Valeu Porque eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui nessa horda, velho Sei nem como eu cheguei aqui, velho Faz o arqueiro aí Não, arqueiro não Tinha que ser o mago Esse cara é proteção contra arqueiro Vende Vende Deixa eu vender você, cara Mago Mago Segura Vem cá Poder Segura Melhora Vende Vende Socorro Não Herói Não Não O jogo Era pra eu ter vendido Aquele arqueiro ali Sai fora, velho Cadê a seta? Cadê a seta? A seta subiu, velho Como é que eu vou ver o jogo sem a seta? Ah Seu meu é a seta Tô de volta, galera Reiniciei o jogo Certo É Eu consegui, ó Vou melhorar o herói Eu vou pegar Pode ser assim, vai Tá bom Tem melhoria pra eu fazer Tô com três pontos a mais, ó Quantos e a fossa são chamados para o campo de batalha? Agora há uma pequena chance de convocar um Lorde do Fosso Então, peraí Exatamente Reduz o tempo de regeneração dos heróis Ou aumenta o ouro bônus Vou pegar e aumenta o ouro bônus Eu tô com nova torre aqui pra usar, ó Ah, eu posso equipar aqui embaixo Mas eu tenho mesmo a nova torre? Opa Cavaleiros sombrios Esses cavaleiros de elite Trocaram a mácula da corrupção por um grande poder Lutando em pares Suas armaduras completas os tornam quase imunes a dano físico Quase imunes a dano físico? Oh Peraí, eles são melhores que esses aqui, então Ó, vamos ver, ó Olha lá Nossa, olha o gráfico Olha o gráfico Muito mais proteção Mais dano Cavaleiros sombrios têm uma pequena chance de executar seu inimigo Em cada golpe Cavaleiros sombrios causam dano ao serem golpeados por um inimigo Em lutas corpo a corpo Cavaleiros sombrios defendem-se resistindo até três golpes sem receber dano Meu filho Fica aí, seu preço deve ser gigantesco Seguinte, galera Esse plano aí da última fase que a gente jogou Foi o melhor plano E foi o plano mais... Não, peraí, gente Não é isso que eu queria fazer Pelo amor de Deus Sai fora Como é que eu saio daqui? Olha que maneiro Sem querer, né? Não é aqui que eu quero entrar, não Me ajuda aí, jogo Então no próximo é um boss, pelo que eu tô vendo É aqui, ó É aqui Sou primeiro Ô, mano, peraí Olha isso, galera Ô Vamos com ele, né? Olha que franquinha Ô, mas eu quase venci com os outros lá Vocês viram, mano Mano, de bobeira Era pra eu ter feito um mago aqui Ao invés de fazer o arqueiro Mas que burro, velho Bom Vou repetir a estratégia Eu vou Como é que eu fiz mesmo? Mago Não, peraí Eu comecei por aqui, ó Fiz você Fiz Soldadinho Ó O E2 E2 É porque são muito fortes, né? Aí brincou, hein? E são caros também Deu nem pra fazer mais nada Ih Ah, não Fiz um Sai daqui É Aqui, vai lá E você? Aí eu vou focar pra cá Ô, esse bicho é bruto, hein? Sir Bail Bom, vou fazer aquele esquema Vou melhorar por igual, beleza? Já tô aqui há mais de 3 horas Tô de volta, galera Horda 14 Ó, fiz os cavaleiros ali Aqui, as lá mesmo Que a gente conhece Acho que é lá do primeiro Kingdom Rush Se eu não me engano Olha eles ali, né? Tá dando certo A mesma estratégia Certo? Tem um problema desse cavaleiro Que eles são 2 Ao invés de 3, né, mano? Isso aqui realmente Atrapalha um pouco, velho Óbvio que Se fossem 3, né Você teria uma horda a mais aí Olha isso aqui Ô, louco Né Eu preciso melhorar o mago aqui embaixo Tô usando aquela mesma estratégia Que eu usei aquela hora Deixa eu tentar levar esses caras aqui Melhor esse mago Que aqui, ó Talvez eu tenha problema Acho que aqui embaixo Onde nós estamos aqui Eu só vou separar esse cara Que, né Você já sabe Ele é bruto E eu tô fazendo um mago aqui embaixo também, ó Já comecei a fazer E tá dando certo Não passou ninguém por enquanto Né Leve esse cara aí o mais rápido possível Esse aqui eu acho que vai dar pra levar, será? Chamar meu herói aqui pra evitar problema, né Aqui já tá Eu preciso fazer esse aqui também, né Boa, chamou 3 Estou nervoso ainda Tomara que não dê ruim, mano O herói eu vou pôr pra cá Tamo na última horda já, né Olha o tanto de bicho ali, velho Sai fora Eu preciso melhorar isso aqui Urgente O herói fica mandando ele de um lado pro outro Mas é Né Acerta o carinha aí Segura o carinha Não deixa ele evoluir Não deixa ele ficar perto dos robozinhos Senão ele vai Restaurar a vida deles Aí vai dar problema Vai curar, né Segura ele aí, ó Boa, chamou o cara grandão Tá vindo 3 lá Esses 3 eu preciso segurar Vou chamar o herói aqui pra cima Pra ele dar uma travada Boa Esses cara Dá pra levar Se eu não levar Vai dar problema Recua aí, herói Ô, mago Confiando em você, hein, mago Eu fiz você ir pra isso, hein Você me ajuda aí Então, esses carinha aqui, galera Até que é interessante Cavaleiro Sombrio Só que é 2, né, mano 2 mata Mas são fortes São bem fortes É a estratégia aqui mesmo Que funcionou pra mim, galera Gera 1500 Você é foda, sou louco Mano, tô aqui há 3 horas e 10 minutos Meu HD Comecei o vídeo Meu HD tava com uns 500GB Agora ele tá com 236 Enfim Ah, depois eu evoluí bem Foi esse cara aqui? É, ué Evoluí bem ele, ó É que tá um ponto aqui sem nada Deixa eu tentar 14 Essa habilidade aqui Do esmago o chão Eu curto muito ela Vou pegar esse aqui 3, 6 e 2 Vai ficar tudo sendo utilizado Ela tá assim Então eu consegui evoluir ela Jogando do jeito que eu joguei, né Eu acho que eu vou Eu uso ela na próxima Ou uso ele, hein, velho Ele é mais proteção O gráfico dele tá mais alto, né Ela atinge bicho aéreo Mas o bichinho que ele gera A habilidade dele Atinge bicho aéreo Eu vou selecionar ele Beleza A gente usou ela há pouco, né Tem isso também Eu vou selecionar ela A gente começa o próximo vídeo Com ela Pra gente usar ela um pouco mais E se não der Eu volto pra ele Beleza Então qual que foi o problema, ó Demorei mó tempão Porque eu Foquei no Arquiro Que não era pra focar no Arquiro Né Era o mago que eu tinha que usar Usei o mago Fui mais ofensivo Começou a funcionar Era pra eu ter vencido aquela hora Cês viram Mas aí, né Bom, tem que fazer algumas coisas aqui ainda Já passaram muito tempo Se puder deixar o like Ajuda muito, galera Né Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo